Ora, meus amigos, até não é que eu tanto insisti com o homem, que o homem foi buscar a gaita outra vez. Uma salva de palmas aqui para o Tiago Faria! Ele faz parte aqui deste conjunto que esteve aqui a atuar, antes de mim, o Coração Minhoto. E agora vai deixar de ser o Coração Minhoto para passar a ser a concertina alentejana. O que é que tu achas? O que é que achaste aqui deste solo? É um solo animado, não é? Sempre a avançar, sempre a brincar, sempre, sempre, sempre. É assim que vale a pena. Então quer dizer que tu és mesmo lá do Norte, lá do Norte? Sim, Guimarães. Guimarães? Guimarães. O que é que achas aqui dos alentejanos? É boa gente? É boa gente, é boa gente. Ai, que tia, diz mal da gente, leva já um sepapo. Então, pessoal, vamos lá, toda a gente aí a dançar e depois vamos ter aqui uma surpresa, porque acho que o Norte vai tocar aqui umas musiquinhas à alentej, à moda da alentej. Então vá, para todos vós, Ricardo Lajinha e Tiago Faria. Uau! 3, 2, 1... Música 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 O que é que nós vamos fazer? Tocar, deveria acertar Vamos lá ver Estavas que isso é uma música meio valenciana 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 5, 2, 1 Amém. 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 O que é que vocês acham? O melhor é ele já não ir lá para o norte. Fica cá. Vai fazer os bailaricos aí? O que é que achas? Ficas cá pelo sul? Olha, este pessoal aqui vai aos valhos todos. Todos. Seja no Algarve ou no Alenteja. Por acaso ali... Olha, está ali uma senhora que é da zona da margem sul também. Também não vai aos valhos todos, mas vê os diretos todos. De restas pessoal aqui, olha, o bailarico é assim. Começa às 9 da noite e só acaba às 8 da manhã. É mesmo verdade. É ou não é pessoal? Passa o barulho! Agüentas-te? A tua gaita aguenta? Até às 9 não, mas há mais novos aqui. Tem que ir para sempre. Há quem trabalha amanhã. Tchau... Tchau... Vamos lá aqui para o estudo do Tiago. Toda a gente vai bailar. Pode ser? Vai lá. Três, dois, um. 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 Três, dois, um.